Hora do recado do telespectador. No WhatsApp, tá aqui. Aí! Ó! Boa tarde, Nico. O Natal com minha família foi abençoado. Sou William de Ipatinga, Cananzinho. Obrigado, William. De nada. Deus te abençoe. Nosso Deus! Ah, mas não tinha feijão. Não foi bom não, William. Tem que ter uma vasilha de feijão aqui, Lamonier. O angu. Se é de Natal sem angu. Ó, William. Tá onde? O angu. Ah, tem outra mesa aqui, né? Ah, o Lamonier falou que conhece. É, frango com quiaba, angu, tava tudo lá de cá. Aqui é o angu aqui, ó. Vasilha de angu aqui. É, aí sim. Nossa, meu Deus! É bonito ver uma mesa assim, né? Agora, William, manda a foto que você tirou depois de 15 minutos. Que liberou. Hã? Soba só o alface, Lamonier. Boa tarde, Nico. Gostaria de pedir um alô pra minha esposa Gi. A Gi, aí! Meu filho Ítalo e todos aqui na obra. Onde é que é essa obra, Marconi? Me conta dessa obra. É obra de Deus? Deus tem uma obra na sua vida, hein? Ou é obra, negócio da construção civil. Manda aí o nome da turma, aí. Um beijo pra esposa Gi e pro filho Ítalo. Fala nisso. A senhora que fez aniversário lá, que a filha não mandou o nome, é a dona Geraldo o nome dela. Respondeu lá pra mim. É a Mônica com cá. Ô, Mônica! Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Um Feliz Natal atrasado pra você e sua família. Por que atrasado? Não pode dar Feliz Natal hoje, não? Mas não? Pode, né? Pode. Tem negócio de atrasado aqui, não. Eu tô aceitando até presente de aniversário. Até hoje, fiz 19 de outubro. Até terminar o ano eu posso receber o presente. É. Um Feliz Natal atrasado. Não, um Feliz Natal pra você e sua família. Nico, sou a Janaína e moro aqui na comunidade dos Borges. Ó, respeita os Borges, hein? Eu amo os Borges. Minha amiga de lá, Macarita. Ô, Macarita, responde lá na internet se você aposentou na prefeitura. Eu fico mandando abraço falando que você é telefonista da prefeitura. Vai que você aposentou. Hein? Nico, manda um abraço pra professora Carolina. Essa aqui? Irmã de quem? Do Gabigol. É. Ô, 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 ô. A Carol. Ô, Carol, nós somos torcida pra você continuar aí, viu, Carol? Esse povo te ama nos Borges, tá? É, é difícil achar professor que encaixa na localidade, fi. Carolzinha tá arrebentando lá, eu tenho notícias. Ela é uma excelente professora, merece nota mil. Não é nota mil, não. Ela não é do BG? Não. É uma excelente professora, merece nota 999. Viu? É só que nossos filhos querem muito ela ano que vem aqui na escola do Borges. Ela é uma professora maravilhosa. E a irmã do Gabigol. Aí, ó. Renova o contrato dessa menina aí. Essa é forte, hein? É. É a próxima? Ah, é a última. Beijo na irmã do Gabigol. Carolina, ô, Carol, você não tem culpa de nada, não. Ser irmã do Gabigol, né? Acontece, né, Gabigol? Fazer o quê?